Obrigado! Aí, hein? Ser querido é muito bom, né? Inesita! 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 Muito obrigado! Obrigado! É um grande prazer recebê-lo aqui! Muito obrigado! Mais uma vez, né? Mais uma vez! E revelar que são dois professores juntos hoje aqui! É verdade! E dando aula no mesmo bairro! No mesmo bairro, na Moca! Na Moca! Eu é o Colégio Santa Amália! E eu na Unicapital! Até tá aqui um dos professores também, que é o Zé Horta! Não sei, deve estar por aqui também! Até o nome dele é Raiz Zé Horta! Zé Horta! Olha aí! Então, muito contente de vir no seu programa! Sempre batendo um papo! Tô vendo bastantes amigos! Todos amigos, né? São todos amigos nossos! O Toninho, o Toninho bom, esse de camisa vermelha, com a camisa dele! Esse aí acompanha Tonico e Tinoco! É! Desde da Roça ainda! Olha só! É! Mas falar em Roça, a homenagem feita pra você na sua cidade! Você precisa ver que beleza que foi! Eu quero agradecer você, porque eu tava na divisa da Bahia, assistindo ao seu programa, se gravou lá em Butucatu, na fazenda do Lajado, onde o meu pai podava café, e eu com o Toninho vendo um boi de carro, fizemos aquela música! Lindíssimo! Vamos, vamos, vamos ver um pedacinho, se não é mesmo! Vamos tentar! Vamos lá! Ô, Robertinho! Na mangueira das fazendas do Lajado, Conheci, ou foi malhado, descaído como quem? Tempo de moço, quando eu era cantieiro, foi malhado, era ligeiro, Trabalhava com você! É isso aí, gente! Não sabe lá o que é cantar sem ensaiar, né? É, precisa, né? Mas aqui, gente... Quem sabe, sabe, né? Tá brincando um pouquinho, né? Quem sabe, sabe, né? Fica mal errada! Bom, vamos cantar uma inteira agora, e que tal convidar essa meninada linda que tá aí, que tocou agora há pouco com a gente? Vem pra cá, Chico Lobo, Fernando e Rodrigo, venham pra cá! Lá de Minas Gerais! Minas Gerais! Lá de Minas Gerais! Tá aí! Lá de Minas Gerais! Pela meu amor! Pra você quero contar, o meu sofri e a minha dor. Eu sou quem nem sabia Quando canta é só tristeza Nesse lugar onde ele está Todo mundo Nessa viola eu canto e chego De verdade Cada quadra Representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho Pela chão Todo cheio De buracos Donde a lua Faz caramba Quando chega a madrugada Lá no mar com a passarada Príncipe Pela chão Pela chão É uma saudade Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois chega quando canta Tem vontade de chorar Oh, choroso que vai caindo Que vagabal vai ser sumindo Como as águas vão pro mar Obrigado Obrigado Bom, olhem que história bonita Em 1935 Eles fizeram sua primeira apresentação profissional Foi na festa de Aparecidinha Lá em São Manuel, interior de São Paulo Mais tarde Ficaram conhecidos como A dupla coração do Brasil Foi também a primeira dupla caipira a se apresentar No teatro municipal de São Paulo E o teatro teve sua lotação completamente esgotada Estamos falando de Tonico e Tinoco Vamos matar um pouco a nossa saudade? Vem pra cá, Tinoco! Tinoco Vamos sentar que a gente prozeia melhor Tá bom? Vamos lá Então vamos Isso Como é que vai? Já cheguei com um presente Mas depois vou te dar É? Vai tudo bem, graças a Deus Bastante trabalho Porque Seja a profissão que for As pessoas Vem do seu trabalho Então a gente Estamos trabalhando Estou viajando Estes dias Teve Mato Grosso Santa Catarina Espírito Santo Paraná Estado de São Paulo também Que coisa boa Estamos trabalhando E o amor em Tonico e Tinoco Não acaba nunca É uma coisa que é Por Deus Verdade O trabalho Que nós tivermos 60 anos De carreira Os dois De estrada Valeu a pena Começaria tudo de novo Ai que beleza Que lindo Que coisa bonita Mas como é esse papo Do presente O papo do presente Acabei de escrever Um livro aqui Tinoco Herói do Sertão Mas aqui tem a casinha Dá uma olhadinha Nessa casinha aqui Foi criado nove irmãos De Tonico e Tinoco Nós estamos em nove E pode ver que tem um Estilo de índio Porque a mãe era filha De escravo E essa casinha Está em Platânia Como casinha cultural Rural É entre São Manoé Botucatu É Platânia Tem a casa cultural Tonico e Tinoco E essa onde nós moramos Até dez Doze anos Nós não tinha nem foinha Para saber Quando era Sábado Domingo Eu sabia que era domingo Que passavam os cavaleiros Que iam para a venda Então falar hoje é domingo É verdade É Mas não sabia por que Que era domingo Não tinha escola Não tinha E aqui Aqui nós aprendemos Cantar Viu Compor Sem escutar ninguém E E rezar Fomos o capelão E o Tonico É mesmo Capelão puxar terço Na roça É muito comum até hoje Ter o capelão Que puxa o terço E uma turma que responde O terço também E sempre depois do baile Uma pinguinha E um bailinho também Não podia faltar E agora Quanto aos nomes Tonico e Tinoco Nós estamos Na semana de Santo Antônio E o nome Tinoco Ou Tonico Que deve ser Um diminutivo de Antônio Devia ser Você vai me explicar isso Tem alguma coisa a ver Com Santo Antônio? Não tem nada O Tonico é João Salvador Pérez Com Z Que somos espanhol O pai veio na imigração E a mãe é filha de índio De escravo Então O meu nome é José E o Tonico é João E década de 42 43 Me parece Que nós cantemos na difusora Aí o capitão furtado Quando viu nós cantar A primeira moda Ele falou Mas vocês com nome de espanhol Irmãos Pérez Por que você não chama Tonico e você Tinoco? Falei Já estamos chamando Que lindo Por isso ficou Se ele apontasse em mim Tonico Eu seria Tonico Mas apontou Tonico, Tinoco Já determinou Você está no coração De todos os brasileiros Mas de todos Eu viajo Esse mundo Aí É o mesmo amor E a juventude Aderiram A música De Tonico e Tinoco Também Graças a Deus É porque é bom O que é bom Não morre Mas você quer saber De uma coisa Nesse tempo Que vocês cantavam Na difusora E na tupi Eu ia assistir Tudo Ah É os dois Bem magrinhos Com aquela viola Ficava Queixo caído Eu não pensava Em ser cantor Atriz Ou qualquer coisa Parecida Sabe? E nós já estava No caminho Você já estava No caminho Tem uma história De uma roupa De uma cena De televisão Ah da televisão Como é que é aquilo? A primeira televisão Que veio no Brasil Ela ficou mais de Quase 20 dias Na avenida São João Em São Paulo E a todos Vê A caixa Aquelas caixas Diziam Aqui tem uma televisão Aqui dentro Uma Estação de televisão Então ficou uma Exposição Que foi um grande Acontecimento E nós estávamos Na tupi E difusora E marcaram Na estreia Para Tunico Tinoco Também cantar Para uma moça Numa janela Numa Assim Numa casinha De paia Serenata É E nós cantamos Aquela Adeus Bela Engraçada Morena Bela Vige De ser Sonho Meu Cantando Uma serenata E a câmara Pegou nós Por trás E a turma Tudo rindo Falei Ué Aí Que eu fui ver Nós sentemos Demorou um pouco E comprimos Uma caixa Branca A prestação Cada um Nossa E sentemos Num toco Preto Não era toco Era piche Por isso que a turma Riu Nós cantando De costas Para a câmara Como está essa aqui Cantando para a moça Lá E a moça Também fazia assim Sem saber Lógico Por que que estão rindo Eu achei que estava agradando Então ficou muito na história O primeiro programa de televisão Tunic Tinoco Nós tomemos parte Primeiro Que beleza Bom Gente Foram Mais De Não sei quantos LPs gravavam Quanto Mais de 80 LP 78 Rotação Na década de 70 Veio aqueles compactos Que não foi aprovado Tinha que pôr uma moedinha pesada Em cima para tocar Senão não tocava Senão não tocava É Ai meu Deus Mais ou menos Mais ou menos 1400 músicas gravadas Tunic Tinoco Em 60 anos de carreira Que belíssimo E foi assim um acontecimento Saiu tudo dessa casinha Que nós estamos aqui Nesse livro Que estamos sortando ele E esse livro aqui Ele vai valer Que agora eu mudei Um pouco o meu show Fazer teatro Clube Lugar fechado Como estão sentados aqui hoje Então esse livro aqui Vai valer o ingresso Quem comprar o ingresso Ganha um livro Da história de Tunic Tinoco E eu no parco Eu vou contar a história E cantar Que hoje tem muito recurso Eu canto Faço minha voz Depois faço a voz do Tunic No estúdio E canto Como se fosse Tunic Tinoco Claro, claro Né? O pessoal vai amar, né? Nossa Mas olha Quer dar uma painha Ou quer proser a mãe? É Vamos dar uma painha Boca Tereza Ou Robertinho A tempo eu fiz Um ranchinho Pra mim Acabou Tua moral Pois era Que nosso Ninho Bem longe De ter seu lugar No alto Lá da montanha Perto da luz No lua Vivi um ano Feliz Sem nunca Isso esperar No lua Aê Aê Caboca Tereza Que não fica velha, né? Não, não fica Gravemos há 60 anos Tá mocinha ainda, né? Exatamente Exatamente Todo mundo cantando e gravando Regravando ainda, né? É, muito bem Mas, olha Tunico e Tinoco Tornaram-se ídolos Quando somente o rádio Alcançava Os mais longínquos rincões Na nossa terra E permanecem famosos Até hoje Por sua grande importância Na música popular brasileira No gênero que os consagrou Hoje Tunico não está mais entre nós Mas o Tinoco está aqui E firme como uma raiz forte Raiz de que planta, hein? É É Pau Brasil É Pau Brasil Ai, que lindo Que lindo Sabe que nós dois Estamos representando A cultura do Brasil Eu vejo os programas Já não tem mais apresentador Como Capitão Bardoíno E outros E outros, né? É Nós estamos encruados aqui E vai longe ainda Vão aguentar nós, né? Não Ah, meu Deus do céu Bom, você sabe Que vocês dois Abriram as portas Para uma grande geração De novos valores Foi Você tem ideia De quantos milhões de cópias Vocês já venderam de disco? Não dá Porque Muitos anos Não tinha avião Assim A comunicação Era Muito difícil Então Saia caminhão Caminhão De CD CD não De 78 Rotação Depois LP De Tunique Tinoco Então Tem que contar Quantos mil Caminhão saiu É mesmo É mesmo Por esse Brasil Todo Cada casinha Tem um, dois, três LP De Tunique De Novo No Brasil Calculassem por baixo 150 milhões de disco E quantos mil shows Vocês fizeram? Também Uns 40 anos Trabalhando em circo Fazendo de dois Até três shows Por noite Você faz a conta Não tem quantia também Fora Fora aqueles shows Que a gente fazia De excursão Várias cidades Você lembra? Eu lembro de uma coisa Muito engraçada Repórter Ela estava perto Eu vi Corri os olhos Eu viajei Com Tunico Tinoco Cascatinha Inhana E orquestra de violeiros De Guarulhos Antiga E a gente fazia uma turnê E cansava bastante De uma cidade pra outra Ia de trem Às vezes Ia Aí chegava lá E tal E tem Aqueles repórteres Caiu em cima da gente Com gravador Daí Um ligou pro hotel Em Rio Preto Falou Olha Eu vou indo aí Fazer uma entrevista Vou pôr no ar Agora eu vivo Eu vivo Aí esse aqui Falou Não, agora não Que é hora do almoço Nós vamos almoçar Depois Não venha Mais tarde Você vem Mas acho que o programa dele Era naquela hora E ele apareceu lá Com Microfone Não é? Foi Gravadorzinho também Pra pôr no ar ao vivo Aí o Tinoco sentadão Esperando a gente levantar Pra ir pro almoço E o cara lá na cara dele Olha Você É o Tinoco, né? E ele? Cozóio no prato É E você Ao vivo Na rádio Aí vocês dois São irmão, né? O cara Estava atrapalhado Vocês nunca brigaram? Isso saindo no rádio No ar, né? Quer dizer A resposta Não é? Mas ele castigou Olha Era danado Bom, trabalharam anos no rádio Foram tão premiados Que São Paulo inteiro Fica pequeno Pra guardar Tantos prêmios Que eles receberam E eu gostaria E eu gostaria De ouvi-lo Cantando uma música Sozinho Que tal, hein? É Sozinho Faz uma Um mi menor aí Eu pensei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz Dança e queixosa Dança e é a mais formosa Das cabocras do sertão Minha voz Dança e queixosa Dança e é a mais formosa Das cabocras do sertão Pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora Pra cidade Me deixou triste Saudade Neste pobre coração Foi-se embora Pra cidade Me deixou triste Saudade Neste pobre coração Obrigado 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 Essa anisita Existiu O pé de pé Hoje não tem mais Que plantar o cana Na fazenda Então esse pé de pé Era na bica Bica Era água de bebê Lavar roupa E os pais não desciam Na bica Só a mãe Então nós ia namorar Na bica Ó E na volta Na volta Vimos aquele pé De pé com flor E eu com o tunico Fizemos o pé do ip Que lindo Sempre tem uma inspiração bonita Sempre aproveitando Sempre aproveitando Que o Brasil inteiro Contempla e muito Tonico e Tinoco Muito obrigada Por tudo que vocês já fizeram Obrigado Vão cantar outra? Vamos Tem mais gente Pra cantar com nós Tem Vamos chamar Aquela Fizemos na roça Também Escreve como é que era O verso Quando fomos gravar Fomos expulsos Da gravadora Só no primeiro verso Há 60 anos atrás Era um palavrão E fechava a gravadora Então a letra era assim Sanfona 48 Tá querendo alguma coisa Eu souber pela notícia Que homem casado Fé de raposa Fomos expulsos O diretor falou Some daqui Vai embora Expulsou todo mundo Quer fechar minha gravadora aqui Aí nós troquemos Abra a porta É uma janela É Vamos essa Deixa eu agradecer aqui também O pessoal que vai Cantar com a gente Jacó e Jacózito Vamos entrar gente Amaraí Francis Júnior Vamos fazer uma raia aqui Vem cá Robicinho Regional Herreira E todos os outros Muito obrigada Viu gente Muito obrigada Agora podemos largar braço Todos gravou Muitos deles Com Tunic Tinoco Muitos anos É verdade Principalmente o O O menino do pandeiro Ele era branco ainda Quando começou a tocar O menino do pandeiro Era boa O escurinho O nome dele é escurinho Isso é muito bom Vamos cantar então Vamos lá Vamos lá Abra a porta da janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Eu já fiz um juramento E nunca mais ter amor Pra me ver quem está chorando Por todo lugar que eu vou Quem cantar tão mau espanta Durando será melhor O amor que vai e volta A volta sempre é melhor Chora viola e sanfona Chora triste ou violão O que é madeira chora Que dirá meu coração Felicidade a todos Muito obrigado Uh Obrigado 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 Viva o Brasil Viola Viva a nossa cultura Uh 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 Uh